A tendência é que esses processos sejam julgados improcedentes. Isso porque existe uma jurisprudência do TSE que vai no sentido da improcedência quando nós analisamos o caso, especialmente quando está se falando da utilização por parte do presidente Lula e da sua campanha propriamente dita, de recursos financeiros para rebater nas pesquisas de portal de pesquisas, como é o caso do Google, pesquisas que lhe sejam desfavoráveis. Existe um precedente acerca da campanha para o Senado em São Paulo, envolvendo a senadora Mara Gabrilli, em que alguém buscava no Google a Mara Gabrilli e era direcionado ao site de um adversário, que era um adversário do PT. Esse processo foi julgado improcedente e, portanto, com base nesse caso, especialmente essa jurisprudência, é que a tendência é que se entenda que o presidente Lula, na condição de candidato, tenha se valido de recursos financeiros para criar também, a seu ver, um discurso favorável à sua campanha. Então, quando alguém pesquisava sobre corrupção, sobre lava-jato, também tinha nos primeiros links, aparecendo no portal de busca, a narrativa do candidato. Então, dizendo da inocência do presidente, dizendo de uma perseguição política, isso é absolutamente lícito dentro do contexto da justiça eleitoral e dentro do contexto já da jurisprudência, já exalada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Em relação à suposta boca de urna, isso não aconteceu. O que acontece é que os candidatos, efetivamente, quando eles vão aos locais de votação, naturalmente, eles são abraçados, eles conversam com eleitores, mas isso não quer dizer, efetivamente, que é uma utilização capaz de ensejar a perda do mandato e, muito menos, a ineligilidade por oito anos. O que acontece é que os candidatos, efetivamente, eles vão aos locais de votação,